Música Um dos assuntos amplamente debatidos na sessão ordinária desta quarta-feira 10 de maio foi a questão ambiental e o desmatamento do cerrado. Durante o pequeno expediente, a deputada Bia de Lima frisou a sua preocupação com o tema. Eu venho aqui conclamar, toda a sociedade goiana defendeu o cerrado de pé. O cerrado com a sua riqueza, com toda a sua pluralidade, diversidade, seja da fauna, da flora, em tudo. E isso significa a matéria que nós estamos votando aqui, que é a de preservação dos mananciais hídricos. Sem o cerrado, gente, nossas águas acabam. Então, vamos zelar antes que acabe. O deputado Carlos Cabral usou a tribuna para falar da situação das mais de 125 mil pessoas que aguardam na fila por uma cirurgia eletiva. O parlamentar ressaltou que essa, sem dúvidas, é uma preocupação da Assembleia Legislativa e do governo estadual. Esse é um número que nos preocupa muito. A gente sabe de todo o esforço que o governo do governador Ronaldo Cairo vem fazendo para zerar essa fila, para descentralizar, interiorizar a saúde. Mas esse número ainda incomoda a nós, incomoda o governo. E a gente precisa buscar soluções efetivas e inteligentes para esse problema. O deputado Coronel Badailton usou a tribuna para pedir que haja um esforço total no esclarecimento da morte do vereador por Itaguaru, Thiago Bala, que foi assassinado na zona rural do município na última segunda-feira. Eu sei que já se empenham, eu conheço essas forças de segurança, porque já estive na trincheira junto com eles durante mais de 32 anos. Mas eu peço que se empenhe ao máximo para revelarem muito em breve os assassinos, os covardes, que assassinaram cruel e covardemente o vereador Thiago Bala. O deputado Ricardo Quirino falou sobre o projeto do Poder Executivo que prevê a criação de três micro-regiões de saneamento básico e que foi aprovado por unanimidade em duas votações na Casa. O parlamentar disse que a aprovação mostra uma interação entre os servidores da Saneago, o governo estadual e a Assembleia Legislativa. A gente vê essa interação do servidor, do governo do estado, da Assembleia Legislativa. Aqui no plenário, na galeria, nós vimos isso. Então, é bom. Essa descentralização só faz com que melhore a prestação de serviços. E aquilo que o servidor pede, eles estavam aqui fazendo uma manifestação que a Saneago é como se com o patrimônio deles, do servidor. Isso também tira, como já foi reiteradamente falado, essa questão de, ah, vai privatizar a Saneago, vai privatizar. Momento nem de ganho de perder. Então, a gente fica feliz porque primeira e segunda votação todo o parlamento aprovou. A sessão ordinária desta quinta-feira irá acontecer mais cedo, às nove da manhã. A sessão ordinária desta quinta-feira irá acontecer mais cedo.